Já teve algum problema na rua assim do cara não entender? Já, tomei um soco no shopping, chamou a mulher de p***a. Aí eu tava mentindo, aí o cara olhou, mandei um pagodinho, tava com a minha ex, que Deus não tenha, mentira pra mim. Aí ela olhou assim, aí ela falou, ó, o cara tá olhando. Aí quando eu entrei no shopping, o cara olhou, me deu um soco. Aí o cara assim, ai morri. Aí ela veio com o laudo, não, ele tem Tourette, sei que ela... Aí ele, pô, não sabia, tá xingando a mulher de p***a, não, mas não querendo que ele, pô, me levar no médium, vamos me levar no médium. Falei, agora já me bateu? Suado, um a zero feminino, tipo ele. Isso aí, mas tem umas histórias com ele brabo. Ah, mas deve ter mesmo, se vê uma pessoa diferente, você já fala, né? Não, é, por exemplo, umas histórias com ele que só acontece com ele. Por quê? Conta uma. Pô, eu gosto de quando ele conta. Tem outro microfone? Um outro microfone aí? Dá pra botar, dá pra botar, né? Ah, tá ligado. Felizmente, até pra você. Ah, até não. Sem usar o de... Ah, eu pôs de casta underground. Ah, é o pego de lá. Eu gosto de não, 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 eu gosto de não. Ah, estourou. Pra aí. Ah, mas eu gosto de não. O bom é que vocês já ouviram agora que ele tá embolando, vocês não entendem. Tem que saber o que é que ele tá em casa É o que ele tá falando Um, dois, três, dois, dois, dois Dói o meu cabelo Ah, dói a mão de sangue Espírito sangue, mano E é Quanto mais não pode falar Mais fica doido Ah, laça a boca Vai logo Vai, ô Ô, ô Ô, ô Ô Ô Cabeça que ela tá pesando Mano, eu tô suando já Totalmente, eu não tô nem Não tem como não, mano, sério mesmo Vai tomar no f*** Mas dá pra ver realmente, mano Dá pra ver que não é Porque tipo assim, no vídeo, tem gente que acha que é fake, né, mano Mas tu convivendo assim, tu vê, mano, não tem como, mano Mano, ele já chegou, não tava nem gravando Eu tava tomando, mas só vi os gritos Ah, eu tô tomando Mano, ele chegou aqui Aí tu falou aqui, tu falou aqui Eu vou jogar aqui de cima Ah, eu ia p*** aí Eu ia cair Tortão, tá direito De drift, anda assim Torto Pau que faz curva Claro Chapada do nenê com curva Parece a praia, assim, ó O arco, parece um birimbau Dois p*** junto com outro p*** Dois p*** junto com outro p*** Dois p*** junto com outro p*** Mas é dois com dois, dá quatro Quatro Tem que ser par Ah, eu gosto de ir, pra bota mais um Ah, toma seu c*** tão Corrupto Não gosta de dividir? Por que ele é corrupto? Ele não gosta de dividir? Aleijadinho Até o pintor ali é um Ai, eu vou blindar Quanto fez a história? Quanto fez a história? Ai, meu Deus Eu gosto de c*** Só no c*** Só no c*** Sai a sangue Ai, cara Pronto Graça Tive que soltar Agora teu levinho Continua Agora pode tocar Pode tocar, pode tocar o desenrolo Ai, gente Ai, já tô suando Agora eu tô Vai ter carro com a área concessionária Zero quilômetro Esse episódio é pra nós, mano O bagulho é exclusivo Não vai soltar nunca, né? Só o corte mais pesado Vai ter corte de áudio Algumas palavras cortam o áudio Não é pra tirar o áudio, né? Não sei Não, deixa Aí bota uma paisagem Não, a paisagem é parecida com um pivo Rapaziada Por quê? Tem que cortar alguma coisa Nem pra vocês não vêem Porque o YouTube vai tirar o vídeo Do ar, é O YouTube vai tirar o vídeo É o melhor pra todo mundo É o melhor pra vocês também Vai denunciar na hora Na hora Você acha que o robô vai ficar louco? Você fala assim Não, não tem nada a ver, pô Eu entendo, é turete Não, você não vai entender, não Eu tenho que fazer uma palestra, tá ligado? Acho que eu vou organizar uma palestra Sei lá, um dia de experiência com ele Pra as pessoas verem o que é, né? É, mano Pra entender Aí fazer um sorteio no Instagram Ia dar mal o mal o engajamento É, vamos fazer então Não Vamos fazer Então não vamos fazer, não Vamos Então vamos fazer, então Vamos Então não vamos, não Vamos Fique sem palavra